Por acima de tudo o amor Doutor Polara, nós estamos no momento de mostrar com a nossa gestão para o Brasil inteiro a eficiência que nós temos de gestão com relação à produtividade e com humanização. O senhor sabe que nos AMES, são acho 60 no estado de São Paulo, nós conseguimos, não sendo o nosso perfil principal, que nós somos especializados em câncer, nós também provamos que seria capaz de implantar a humanização que nós implantamos no hospital do câncer, que se tornou o conhecido Hospital do Amor. Nós conseguimos levar esse êxito para dentro dos nossos projetos dos AMES. O senhor concorda comigo, por exemplo, que se alguém quer buscar o êxito de agregar à sociedade, de agregar a todos, fazer com que todos se apaixonem por aquele motivo, por aquela gestão, que serve muito isso para Santas Casas, não tem que aprofundar primeiro a humanização? Com certeza, eu acho que o foco é o paciente, no sentido amplo da palavra, não é só curar a doença, é dar o apoio que ele precisa numa hora fragilizada, quando ele está mais precisando de um apoio, às vezes nem é um apoio técnico, médico, é mais uma mão amiga que se estende. E quem se preocupa com o paciente, como é o seu caso, de não só se preocupar, mas se colocando no lugar do paciente, eu já vi muitas vezes, nessas visitas que nós fazemos, você olhando e se sentindo ali naquele local, naquele ambiente, naquele quarto, e se colocando no lugar do paciente. Eu acho que isso é a maior prova de amor que existe, é você se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro poderia sentir naquele momento de fragilidade. Eu acho que isso é uma orientação, é um mote, que tudo que se fizer nessa direção, tenho certeza que vai dar certo. A gestão voltada ao paciente, a gestão voltada ao ser humano, a gestão voltada à caridade, a gestão voltada a uma preocupação muito além do que a doença, é, sem dúvida alguma, a receita, a sua receita que deu certo. Nós gostamos de falar isso, mostrar isso, para que as pessoas possam ter o maior apoio dentro da sua casa, porque se não conseguir o apoio da sua própria sociedade, como é que você vai expandir, como é que você vai buscar para fora a participação? Como nós atendemos 27 estados, nós já estamos aí com quase 800 municípios se movimentando e a gente só regularizando, organizando, mas de muita vontade que eles estão empenhados em nos ajudar a crescer, a nos sustentar pela diferença que o SUS paga. Então, doutor Polaro, tem um outro assunto que a gente está entrando, queria entrar no método, senhor, que é essa condição de que nós estamos vendo uma avalanche ainda muito grande, em pleno século XXI, da demanda do câncer do norte, do nordeste, muito forte da Amazônia, emigrando para São Paulo, e não é só para o câncer, é para todas as especialidades, mas o câncer, como nós vivemos essa angústia de um volume muito grande de imigração para cá, nós estamos vendo que foi muito mal pensado na distribuição, eu imagino que deveria, alguns anos atrás, o governo federal ter criado uns dois centros na Amazônia, pelo menos uns três centros públicos privados, como os Amazônia, sei lá, no Nordeste, para evitar essa imigração para cá, que é uma imigração que o senhor vai, eu fui conhecer na base, o motivo do porquê, é porque não tem nada lá, o senhor entendeu? Então, há uma injustiça de distribuição, sei lá, ou de vontade de que se, há anos e anos atrás, não se investisse em câncer, porque essa imigração é um fator dos mais desumanos para mim, de ver que essas pessoas com 3, 4 mil quilômetros de distância, com dor, com sofrimento, tem que vir aqui tratar de câncer, quer dizer, isso é uma coisa que eu sou um pouco, como diz, um pouco revoltado, de encontrar um país que tem tanta riqueza, que o senhor prova que o orçamento daria para tudo, é questão de má distribuição, que o senhor falasse, como é que é feita essa distribuição, essa conta que o senhor fala, do tamanho do dinheiro que existe, que seria suficiente, mais suficiente para pagar o serviço. Dá uma explicação disso para nós. Na realidade, o que, por exemplo, o ministro Meirelles, o ministro Ricardo Barros estão falando hoje em dia, é que o Brasil deve investir na qualidade do gasto, isso não é só na medicina, isso é na educação, na segurança, em tudo, por quê? Porque durante muito tempo não se preocupou com a qualidade, o quanto estava se investindo e quando se retornava daquele investimento. Então, nessa questão da distribuição dos recursos pelo país, nós temos que considerar também que a medicina tem uma economia de escala. Você não pode montar uma estrutura, como você tem aqui, por exemplo, em Barretos, no meio da Amazônia, por exemplo, com, sei lá, 20, 30, 50 mil pessoas em volta. Não seria viável, não teria massa crítica de pessoas para acontecer isso. E dessa forma também é que foi distribuído o dinheiro, os recursos para a saúde foram distribuídos igualmente pela população brasileira, pelo país, de acordo com a população de cada local. Então, quanto maior a população, maior o recurso. Quanto menor era a população, menor era o recurso. Mas o recurso ia para lá. O problema é que em um local com uma população pequena, não existem condições de se alocar ali um serviço de alta complexidade com todos os recursos. Então, o que deveria acontecer? Nós deveríamos ter a possibilidade de que o recurso acompanhasse o paciente. Se o recurso foi dado para um estado, porque ele tinha uma determinada população, e essa população, um indivíduo dessa população precisa sair do estado e ir para outro para se receber o tratamento, porque ali não é viável, ele teria que vir junto com o recurso. E é isso que nós estamos pleiteando no Ministério, para que esse recurso que foi distribuído não precise ser gasto especificamente naquele estado. Possa ser acompanhar o doente e financiar o seu tratamento, onde quer que tenha o melhor recurso para ele. E o melhor, às vezes, depende de uma economia de escala. A gente costuma dizer, quem mais faz, melhor faz. Então, por exemplo, você pega um estado tipo Tocantins, ele não tem um volume de casos que justifique a presença de uma equipe de alta qualidade lá em Tocantins. Então, os seus pacientes deveriam ter o direito de pegar aquele recurso em dinheiro e trazer para o local onde existe o especialista e ali ter o seu tratamento financiado. Essa é a lógica que nós estamos pensando para o futuro. Então, se essa lógica acontecesse, nós teríamos um direito, o senhor já fez essa conta, um direito de quase, não sei se é quase 4 milhões a mais. 3,8 milhões. 3,8 milhões. E que seria justo, e que o senhor levantou os números e vê o atendimento que nós temos de todos os estados e não temos essa compensação de forma nenhuma. E o senhor acha que isso vai ser uma coisa que vai acontecer? Porque não é só para a câncer que nós estamos falando. O senhor acha que isso vai mudar a nível de gestão? Na realidade, Henrique, se tem alguma coisa que é democrática nesse país, é o SUS. O SUS depende de reuniões locais, que são as CIRS, depende de reuniões bipartite entre Estado e município, depende de reuniões tripartite entre Estado e município federal. E são estas instâncias que gerem o dinheiro SUS. Então, isso precisa de uma conscientização para que essas pessoas que têm o poder de gerir o SUS, e ele é totalmente democratizado dentro do nosso país, entendam que isso precisa ser feito. Quer dizer, não é uma coisa que eles devem ou não fazer. Nós devemos que convencê-los de que isso é inevitável, vai ter que acontecer, porque se não, aí está o grande desperdício. Nós alocamos o dinheiro de um local que não tem condições de fazer aquele tratamento e fazemos com que aquele paciente tenha necessidade de ir para um outro local onde não está alocado o dinheiro. Então, esse é o grande problema. Isso que eu entendi que é importante é porque, por exemplo, nós temos um hospital especializado em pediatria, que agora nós recebemos pacientes do Brasil inteiro, da Roraima, da Amapá, da Amazonas, toda, e que às vezes tem um caso, é um caso de alguns tipos de câncer infantil que não justifica ser tratado a não ser num hospital no Brasil inteiro, porque é tão raro e tão pequena a quantidade, a nossa demanda para o infantil com adulto, nós estamos atendendo esse ano, acho que, mais de 15 mil casos novos de adulto e não vai dar 500, vai dar 300 e poucos casos de crianças. A demanda é muito pequena e as pessoas acham que abrir um hospital infantil vai ter demanda e vira aqueles elefantes brancos que não têm suporte. Deve existir um conceito mais atendimento de coisas mais secundárias e que migra para onde for o tratamento for mais completo para outros centros maiores por causa de custo, porque tudo é muito caro em câncer, nós sentimos aqui, o senhor quando fala nessa diferença que está no nosso direito, o senhor já viu aquele, quando o senhor fecha o olho e viu o cifrão assim, a maquininha, eu falei, mas que dia que vai acontecer isso? Então, a gente fica ansioso aqui, esperando que esse país possa estar fazendo mais justiça com quem se dispõe a sair, buscar soluções. O senhor sabe a força que nós temos de buscar alternativa na iniciativa privada, buscar apoio na iniciativa privada. E, enfim, a gente está sabendo e a gente quer que, sabendo agora que o senhor está indo para a Secretaria do Estado de São Paulo, eu provenciei, logo que eu soube disso, passei um WhatsApp para o João Dória e cumprimentei ele pela escolha do seu nome, da sua pessoa para gerenciar um lugar tão importante que é do tamanho de um país a gestão da sua gestão que vai ter agora na Secretaria de São Paulo. E nós estamos, assim, muito felizes e contentes, que sei que o senhor vai mudar aquele sofrimento, aquela demanda que existe na política de saúde na capital. A gente está, para todo mundo que está nos assistindo, o doutor Polaro está indo para a Secretaria de Saúde do município de São Paulo, mas está dentro também, diretamente dentro da Secretaria do Estado e, pela primeira vez, vai ter o Estado, o município, o Estado e o governo federal alinhados numa corrente só, que é essa mentalidade que o doutor Polaro tem, que o ministro tem a mesma mentalidade, o secretário tem a mesma mentalidade. Eu acho que nós estamos esperando que dali nasça, para nós, um horizonte mais justo, doutor Polaro. Aqui, desse exemplo, vai seguir uma linha que São Paulo tem uma demanda imensa de pacientes de outros estados também, né? Exatamente. Eu tenho muita esperança justamente nisso que você acabou de falar, porque hoje o Ministério está disposto a rever as posições que até então foram assumidas pelo Ministério. O ministro, ele é muito prático, muito pragmático. Ele é um bom gestor. Ele é um bom gestor, para vocês terem uma ideia, ele é o relator do orçamento da União. Durante várias gestões que ele foi deputado... Ele era o relator. Ele era o relator do orçamento. Agora não é mais como ministro. Não, não é mais como ministro. Ele precisava puxar a sardinha tudo para ele. Isso, exatamente. Então, ele sabe onde está o dinheiro, sabe como é distribuído, ele tem noção de para onde está indo. Tanto que ele conseguiu muitos recursos simplesmente por esse conhecimento que ele tem. Da mesma forma, ele está enxergando também a medicina do país, a saúde, como de uma outra maneira, uma maneira mais efetiva, mais prática, de uma forma que nós precisamos resolver o problema do paciente a um custo adequado e com a maior eficiência possível. Não há condições no país que nós vivemos hoje de termos desperdícios. Hoje nós temos uma crise política, uma crise econômica, uma crise ética, que tem que ser realmente enfrentada através de ações de gestão e de efetividade dos gastos para que cada real seja gasto da melhor maneira possível. E eu tenho certeza que com essa ideia, o ministro, o governador e o prefeito, nós vamos ter um futuro muito melhor do que nós tivemos até agora. Bom, eu acho que a gente fica muito feliz e estamos terminando esse programa, secretário, com uma esperança imensa que o senhor ajude a montar esse novo caminho para que a gente possa viver numa justiça melhor pelo empenho que nós temos feito no nosso trabalho e que o país precisa disso, precisa de uma mudança e buscar mais justiça para quem quer trabalhar, para quem quer fazer o que é melhor. Esse programa, nós estamos iniciando o ano deixando uma mensagem de otimismo para todas as pessoas que não acreditam nas mudanças, que passem a acreditar, porque eu acredito muito no doutor Polara, que ele vai, com a competência e com o carisma dele e tudo, a credibilidade dele, ele vai achar caminhos para nos ajudar a que todos nós possamos viver numa justiça social melhor e que a gente possa achar soluções e por isso é um ano de 2017, que seja um ano de muita esperança para nós, doutor Polara. Nós vamos ter o senhor aqui para receber a nossa turma na Faculdade de Medicina, para a inauguração do nosso biotérico. Eu estou com uma agenda aqui, marcando aqui a importância que ele tem como amigo e como orientador nosso a estar nos visitando em 2017 e nos ajudando a achar novos caminhos. Por isso, muito obrigado, doutor Polara, que a gente está ajudando o Brasil inteiro com esse programa aqui. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês e contem comigo, eu realmente sou um soldado dessa sua causa. Tudo bem. Esperança para todos nós aí. Por acima de tudo o amor Amém.